Vai mais, dá a mão na cara aqui, ó Tá bom Tá bom, mas é a rede da minha campeonete Olha quem top 1 Tá brinca aí, tá comendo aqui? Vai, Cadu Vai, brinca aí, fala, tô gravando Tô gravando Vai, vai, Cadu Tô gravando Ai, pai, eu tô vindo, eu vou dormir Papai, eu tô gravando Papai, eu tô gravando Papai, eu tô gravando Chiclete Chiclete É, papai, eu tô gravando O que é o aniversário? Dia 12 de setembro Obrigado, bebê Olha o meu pé Pé com chulé Como é que você sabe? De o Ben 10, Cadu E o Ben 10 Como é que é o Ben 10? Tá comendo chiclete? Pai, como é que você sabe que eu tenho chulé? Pai, como é que você sabe que eu tenho chulé? Pai, como é que você sabe que eu tenho chulé? Pai, como é que você sabe que eu tenho chulé? A CIDADE NO BRASIL